Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. A Arca da Aliança é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel num total de 30 mil homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Ayô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a Arca. Ayô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam arpas, liras, tambores, cascanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertenciam a Anácon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá, por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da Arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor lhe disse, E agora, como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a Arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Odom, que era da cidade de Gás. A Arca da Aliança ficou ali três meses e o Senhor abençoou Obed-Odom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da Arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Odom e tudo o que tinha. Então tirou a Arca da casa de Obed-Odom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a Arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sarcedotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus e o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sonhos de trombetas. Quando a Arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saúl, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a Arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus e o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passos. E em seguida todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com sua filha, sua família e Mical, filha de Saúl, saiu para encontrá-lo. Ela disse Que bela figura fez hoje o rei de Israel? Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele. E me fez o líder de Israel o seu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saúl, nunca teve filhos. Filha amada, filha amada, amém!